Hum, o mundo dos famosos anda bem agitado. Como assim? Tem muita gente sendo tirada do armário ou saindo por espontânea vontade. Bom, tem algumas relações que eu tenho que te contar pra você ficar por dentro. Será que o mundo é mais colorido do que você pensa? Eu acho que sim. Então conheça 50 famosos bissexuais assumidos ou não. Mas curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Floto social, bissexuais, começamos. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse checklist por Alanis Gillen. Ela que foi protagonista de uma das temporadas de Malhação. Pois é, além de linda, maravilhosa, ela é uma atriz que não mede limites pra felicidade. Ela resolveu sair do armário e confessar, eu sou bissexual e sou muito feliz. Alexandre Frota foi quem nunca saiu desse armário. Bom, apesar de você ver cenas como essa, ele beijando meninos, beijando meninas, ficando com travestis, ele diz que nunca, mas nunca foi outra coisa senão hétero. É ou não é? O que é que você acha? Ana Carolina é uma das maiores vozes da história do Brasil. Linda, cantora, impecável. Ela sempre é vista com mulheres muito lindas. Mas a cantora revela, gosta de meninos e também gosta de meninas. E aí, você ficaria com Ana Carolina? Sim ou não? Anderson, molejão, bom, foi quem foi tirado do armário. Apesar de, segundo ele, a família já saber fazia um bom tempo, mas ninguém falava sobre o assunto. Em uma live, o cantor admitiu ter tido relações porque gosta com outro homem. Pode ou não pode? É um rebuliço no pagode. Andressa Uraque, modelo, influencer, super conhecida principalmente na Igreja Universal, hoje está casada com um homem. Mas no passado, ela já deu beijinhos bem quentes em algumas meninas. E também, claro, em alguns meninos bonitões. Angelina Jolie é uma das mulheres mais conhecidas do mundo. Já foi casada com um bonitão, Brad Pitt. Mas no passado, ela rompeu com a família quando resolveu assumir um relacionamento com outra mulher. Angelina hoje está discreta, está feliz, super apaixonada pelo Brad ainda. Mas quem sabe? Anitta é quem está em cima do muro. Bom, muita gente diz que está em cima do muro, que ela gosta de homens e mulheres. Muita gente diz que é marketing. E você, o que é que acha? Anitta gosta mesmo de meninos e meninas? Olha só, que beijão. Ela deu super suculento em outra mulher. Gira, mas deixa seu recado. Caetano Veloso já distribuiu selinhos para vários homens e mulheres, mundo e palcos afora. Mas e aí? Caetano Veloso seria bissexual? Sim ou não? O que é que você acha? O Nando Reis parece que sim. Muita gente diz que sim. E ambos cantam muito. Camila Pitanga é uma das mais lindas e competentes atrizes brasileiras. Mas ela já foi casada com homem, já namorou homem e também já namorou mulher. Sempre discreta com relação a sua vida particular. Ano passado, 2020, 2019, ela foi tirada do armário. Cazuza, um dos maiores nomes da história de nossa música, lá na década de 80, namorava meninos e também namorava meninas. Ney Mato Grosso sabe bem dessa história. Muita gente sempre duvidou que ele seria gay. As pessoas naquela época não aceitavam muito bem. Mas ele se assumiu feliz. Cláudia Gimenez é super bem resolvida. Uma das melhores, maiores humoristas, por que não, do Brasil, namora de vez em quando meninas e namora de vez em quando meninos. E por aí ela vai levando a vida sempre com muita felicidade e um sorriso daqueles enormes no rosto. Tem mais, tem o Daniel, ex-BBB 2020. Muita gente na casa apostava no romance dele com Marcela. Mas quando deixou a casa, o rapaz tratou logo de avisar. Meu negócio é namorar com homens e também com mulheres. E por aí vai, tocando a vida, buscando a felicidade. Lucas Cartolouco, bom, deixou a fazenda praticamente casado com Luisa Ambiel. Mas lá dentro da casa, ele falou, às vezes joga no Grêmio, às vezes joga no Inter. Muita gente não entendeu essa história e ele disse, é com relação ao amor mesmo. Joga com meninos e joga com meninas. Débora Nascimento foi casada com o ator José Loureto. Mas a atriz já foi flagrada beijando outra mulher. Que mulher linda. Bom, ela beijou outra mulher e muita gente achou legal. A atriz diz que o que vale é ser feliz. Pode ou não pode? Me conta. Acho que sim. Débora Seco é casada, tem uma família linda. Mas já revelou que, tempos atrás, ela namorou com outra mulher. Não foi um beijinho, um selinho, não. Segundo ela, ela já teve um caso. Algo a mais com uma mulher. Será que foi uma atriz da Globo? Sim ou não? Me conta aí. Eduardo Costa não tá aqui porque é gay. Não tá aqui porque é bissexual. Tá aqui porque ele assumiu ser semi-gay. O que seria semi-gay pra você? Deixa aí as suas mensagens. Será que um homem um tanto quanto bissexual? Será? Não será? Um homem hétero com jeitos de mulher? Me conta. A cantora americana Fergie, bom, ela tá casada, tá super feliz com o homem, mas nunca negou pra ninguém que o negócio dela é ser feliz. Sempre que surgir uma oportunidade, ela vai beijar sim uma mulher porque ela ama as pessoas. Bom, tem mais, tem a jornalista e a apresentadora Fernanda Gentil, que já foi casada com um homem, tem filho de uma relação do seu último casamento e agora tá casada com uma mulher. Bom, ela tá super feliz, sempre sorridente e aí, por isso, apesar de ter um relacionamento com uma mulher, eu trouxe ela como bi. Fernando Calunga, um dos maiores galãs do México, foi tirado do armário pela imprensa mexicana. Dizem que ele já namorou um político que já não está mais conosco. Mesmo assim, a imprensa diz que ele é bissexual, que ele gosta de meninos, mas fica com meninas. Tem mais, tem o cantor Fred Mercury, pra mim, um dos maiores cantores da história, que durante muito tempo tentou assumir um relacionamento com uma mulher. Depois de uma crise com o Queen, ele resolveu assumir que ele gostava mesmo, era de homem que tava muito feliz com a vida e deixou muita saudade. Gugu Liberato não assumiu nada pra ninguém. Depois que, infelizmente, ele faleceu, alguns casos amorosos do apresentador começaram a surgir. Muita gente sabe dessa história, mas durante a vida ele sempre assumiu relacionamentos com mulheres. E aí, bissexual sim ou não? Jesuíta Barbosa é quem já foi bissexual. Hoje em dia, ele diz que quer ser feliz, que pode até ser chamado de viado, que ele não liga, que ele não tem problema com isso. Um dos melhores e mais competentes atores dessa nova geração da Globo e da TV brasileira. Tem mais, tem John Travolta, um excelente ator que, segundo a imprensa americana, ele só não sai do armário porque a igreja que ele participa não deixa. Ele já foi casado várias vezes com mulheres, mas essa história sempre rodeou o cantor que já chegou até a processar algumas pessoas. José de Abreu, um grande ator brasileiro, bom, ele já assumiu que no passado ele já teve um trisá, uma relação onde várias pessoas participaram. E aí, pode ou não pode ser o presidente do Brasil com essa polêmica, sim ou não? Karen Rios, cantora do Rouge, essa morena maravilhosa aí, resolveu sair do armário e contar pra todo mundo que é bissexual, que namora com meninos e também com meninas. Mas a voz continua espetacular, como sempre. Já ela, Leilani Norbert, jornalista da Globo News, ex-Bom Dia Brasil, foi casada durante 21 anos com um homem. Mas em 2018 resolveu assumir um relacionamento com uma produtora da TV Globo. E ela se diz feliz com o grande amor de sua vida. Felicidade, Lucas Self é influencer super conhecido do público que adora a Fazenda da Record. Pois é, durante sua participação no programa, o influencer foi retirado do armário. Há quem diga que ele é bissexual, há quem diga que não, que ele é gay mesmo. Mas se você o conhece, deixa sua mensagem que eu quero saber. Karol Conká, super polêmica lá no BBB21. Pois é, há quem ame e há quem não ame. Mas ela diz que ama homens e mulheres e deixa bem claro essa situação em suas músicas. Ela quer que todo mundo se liberte e seja muito feliz. Lucas Penteado foi aquele brother que realmente saiu do armário. E ele saiu para o Brasil inteiro saber durante a Hollywood Festival dentro da casa do BBB. Quando beijou, aquele beijão na boca no brother Gilberto. E aí muita gente diz que ele queria se promover. Muita gente diz que não. Ludmilla hoje é casada com a dançarina Bruna Gonçalves. Mas nem sempre foi assim. Em outros tempos, ela beijou muitos rapazes. E há quem diga que ela chegou até a namorar um jogador de futebol. Sim ou não? Pode tudo para ser feliz? Bom, Lulu Santos foi casado durante quase 30 anos com uma mulher. Mas nos últimos anos, ele achou que já estava na hora de assumir que é gay, que é bissexual. Que está muito feliz com isso. Fez até música. Clipe para o seu amor. Felicidades para o Lulu. Tem mais. Tem Maria Bethânia que nunca saiu do armário. Nunca falou sobre relacionamento com ninguém. Porém, Léo Dias diz que ela tem uma namorada. Já a Maria Bethânia, ela falou apenas que no passado já namorou ninguém menos que Fábio Júnior. E aí, a gente resolveu classificá-la como bissexual. Maria Zilda Bethlin é uma mulher que fala tudo o que pensa. E ela já revelou ter ficado com meninos. Já que sempre foi uma mulher linda, uma atriz competente. E também com meninos. A gente fica torcendo que ela seja feliz com homem e com mulher. E que continue atuando impecavelmente, como sempre. Marina Lima, uma das melhores cantoras do Brasil. Sucesso nos anos 1980 com músicas falando sobre o Rio de Janeiro. Hoje é casada com mulher. Mas no passado, principalmente na década de 1980. Ela teve alguns relacionamentos com homens. Bom, já a atriz americana Michele Rodrigues, famosas pelos filmes Avatar e aquela série Velozes e Furiosos. Bom, não dá pra saber. É uma bissexual assumida. De vez em quando, a imprensa americana encontra ela com meninas. De vez em quando, com meninos. Então, é bissexual de carteirinha. Monique Evans, uma das mais simpáticas e melhores modelos da história do Brasil. Nos anos 1980, namorava meninos. Agora, seus últimos anos, ela namorou. Foi casada com a DJ Kaká Werneck. Estão separadas. Mas, eu classifiquei a Monique Evans como bissexual. Netinho, tem filha, já foi casado. Mas, hoje em dia, diz que não pratica nada. Que, hoje, ele tá super conservador. É um gay off. Paralisado. Não fica com ninguém. Então, como ele já ficou com meninos e com meninas. Nada melhor que um título pra ele de bissexual. Off. Neila Torraca, ator competente, maravilhoso em cena. Bom, ele já foi casado com mulher. E, hoje, tá casado com homem. Continua impecável como ator. A gente fica torcendo pela felicidade do Neila Torraca. Super inesquecível ator. Também tem o Neymato Grosso. Bom, muita gente sempre soube. Muita gente tinha dúvidas. Até que, de uns anos pra cá, o cantor resolveu falar abertamente sobre seus relacionamentos do passado. Ele nunca escondeu que namorava meninas. E, agora, revela pra todo mundo que já namorou até o Cazuza. Paris Jackson, influencer, filha do cantor Michael Jackson, é quem também é sempre vistas. Ou com menino, ou com meninas. Por aí. Tudo que vale pra ela é ser feliz. Mas, dinheiro na conta não falta, já que o pai continua rendendo muitos em direitos autorais. Pedro Alves também foi o protagonista de uma temporada de Malhação. Depois que saiu, bom, ele acabou saindo do armário e revelando pra todo mundo que gosta de menino, que gosta de meninos e que gosta de meninas e que não tem nenhum problema com isso. E aí? Pode ou não pode? Regina Duarte, uma das maiores atrizes brasileiras, nunca foi bissexual, nunca foi lésbica. Mas ela diz que todo ser humano já nasce com um potencial pra ser bissexual. Você concorda ou discorda com a atriz? Sim ou não? Pode ou não pode? Todo mundo é bissexual? Reinaldo Gianecchini, um dos homens mais bonitos do Brasil. Bom, ele demorou a sair do armário, namorou com a Marília Gabriela, mas em 2018, 2019, ele resolveu assumir pra todo mundo que gosta de homens, de mulheres, ele se relaciona com pessoas. Sandra de Sá tem filho, olha aí, olha ela ao lado do seu antigo esposo. Mas hoje em dia, Sandra de Sá tá muito feliz ao lado da sua esposa, companheira, a Simone Flores. Olha que beijão de quem tá super apaixonado. Felicidades pro casal. Tem mais, tem o Silva, cantor, atualmente brilhando na nova MPB. Ele resolveu logo de cara, aumentando sua fama, ele resolveu assumir que é bissexual, que gosta de meninos, que gosta de meninas, que namora com homens e também namora com mulheres. Já deu um selinho no Caetano Veloso. Tem mais, tem Tami Miranda, que é vereadora em São Paulo. Se hoje, ele é um pai de família exemplar, no passado, Tami já namorou o Rafael Vanucci. Bom, embora afirmando que nunca foi pra cama com ele, bom, ela se relacionou, né, com homens e com mulheres. Um homem trans ou um homem bissexual? Tiago Ramos é o padrasto do Neymar. Ele foi retirado do armário por pessoas famosas que já o beijaram e disseram. Olha, Nadine, ele é bissexual, gosta de meninos e também gosta de meninas. Felicidade pra família do Neymar. Tem mais chegando. Tem Jaden Smith e Will Smith, filho e pai, pai e filho. O Jaden é assumidamente gay, tem namorado, namora um rapper americano. Já Will Smith, segundo a imprensa americana, é quietinho na dele, se relaciona com homens, com mulheres, tem até essa coisa de swing. Bom, Zacarias, um dos maiores humoristas da história do Brasil, segundo o diretor do documentário sobre a vida do artista, ele era bissexual. Parece que os próprios companheiros de trabalho sempre souberam que ele se relacionava com meninos e com meninas. E aí, quer saber um pouco mais sobre fofocas dos famosos, a vida sexual deles, sim? Então, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Aquele beijão, de todo jeito. Tchau, tchau.